Marco civil da internet já sancionado pela nossa presidenta, é assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo a advogada Virgínia Mate Chaves. Doutora Virgínia, a gente estava falando um pouco desse cuidado que se tem que ter no postar, no que se vai postar, no que se vai compartilhar hoje na rede, que isso aí tem que se ter mais cuidado, como a senhora falou até de casos fora do país, mas e com relação à nossa relação com o provedor? O e-mail, ele é inviolável, mas que garantia se tem? A princípio, em tese, é inviolável, é particular, é privado, salvo, claro, questões profissionais, que aí tem que ter um contrato, que a pessoa pode ter o e-mail monitorado, mas aí o e-mail profissional, que daí é outra situação, mas o e-mail particular não teria... Sim, só em casos, só com decisão judicial. Uma decisão judicial. Que obrigue a entrar por alguma razão, alguma investigação, aí pode acontecer, mas em regra não poderia. E, inclusive, no Marco civil, há essa previsão de que são invioláveis as comunicações pela internet. Mas às vezes, por exemplo, hoje se usa muito o celular também, não se se preocupa tanto com, até com imagens, com coisas que se postam. E um spam aí poderia entrar, poderia cruzar nesse e-mail? Pois é, o spam a gente acaba recebendo pelos bancos de dados que a gente preenche, né? Então, às vezes, eles, mesmo que a gente não tenha mandado nenhum e-mail, vai receber porque a gente cadastrou o nosso e-mail em algum lugar, e aí eles se trocaram os bancos de dados e acharam o nosso contato. Então, acho que o spam ainda continua. Tem aquela, tem uma situação de que, se a gente não quer receber mais um e-mail de uma empresa que está mandando muito, a gente bloqueia. E se ele não cumprir, dá para pedir responsabilização, entrar com ação, inclusive. Eu queria só voltar um pouquinho aqui, que eu queria ler aqui assim, a questão da neutralidade da rede, né? Que o princípio da neutralidade diz que a rede deve ser igual para todas, a senhora nos explicou, tu nos explicaste, sem diferença quanto ao tipo de uso, né? Que assim, ao comprar um plano de internet, o usuário paga somente pela velocidade contratada e não pelo tipo de página que vai acessar. Essa semana mesmo, eu li em algum lugar que nos Estados Unidos houve uma quebra da neutralidade. Isso é realmente verdadeiro? É, saiu essa notícia, mas na verdade não significava que estava quebrando a neutralidade. Foi uma decisão que estava tratando de neutralidade, mas estava tratando sobre... Ela não chegou a entrar no mérito e analisou a neutralidade em si, mas analisou o órgão que estava trazendo essa situação para ser analisada e ele era incompetente. Então, não chegou a analisar o mérito da neutralidade. Então, por enquanto, lá tem sim, essa regra também existe e não foi quebrada. Sim, porque no Brasil isso está sendo assim, acho que... Mas é via de regra em outros países também, né? Ela está se mantendo. É, via de regra é para ser uma tendência, né? Para ser tudo bem padrão, que a velocidade seja igual para todo mundo, para ir nessa linha, assim, que é... Como é que a senhora recebe algumas críticas que algumas pessoas têm feito com relação ao marco civil da internet, já que se houve um amplo debate, se foi aprovado a maior parte das questões, porque o que há que ainda tem? Porque, principalmente dos jovens, eu vi uma pesquisa que mostrava, né, que quase 40% dos jovens ou não entenderam ou não se aceitaram muito bem. É, é como a gente estava comentando, né? Pode que os jovens não tenham lido. Eu já li uma pesquisa que parece que não se lê mais do que 1.400 caracteres, uma coisa assim que é bem pouca coisa. Ninguém mais consegue com essa vida louca, todo mundo com celular, tablet, computador... Mas não dá para opinar em cima, então vamos ler primeiro. Exatamente, é. Tem muito isso de leitura dinâmica e não saber muito. Mas existem críticas, claro, e algumas são pertinentes, outras a gente vai ter que só ver na prática. O que pode ser pertinente? Com o que se deve se preocupar hoje? Eu acho que, com relação ao que ele traz de bom, tem diversas coisas. Ele está regulamentando várias coisas, ele está trazendo várias normas, ele está trazendo vários princípios. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da neutralidade que falta a regulamentação de um decreto presidencial, de situações que ainda pendem de um decreto presidencial. Então, isso não vai entrar em vigor, mas vai faltar um requisito para ele ser cumprido, para aplicar ele efetivamente. Então, tem algumas coisas que não vão entrar em vigor daqui a 60 dias, como todo o resto da lei, que vão faltar alguns requisitos. Então, por isso que eu acho que teve toda essa discussão, agora, ah, tá, entrou em vigor. Mas, enfim, tem coisas que não vão ser cumpridas ainda, porque pende dessas situações. E isso vai vir ao longo do tempo, mesmo que, mesmo diante, a Copa pode atrapalhar ou pode beneficiar? Tem alguma questão? É, eu acho que o ano de eleições e o ano de Copa está tudo em evidência. De repente, isso pode auxiliar, porque auxiliou para a aprovação. Aprovação, é. Auxiliou, acelerou o processo, estava super enrolado. E acelerou, talvez, pelas eleições, talvez por esse evento que a presidenta está participando. Então, pode ser que acelere, realmente, esses eventos, acho que estão causando. Ou pode até dar mais trabalho para vocês. Vai, provavelmente. Alguma coisa a mais que não se falou, que era importante salientar agora? É, eu acho que, no fim das contas, tem que ser, mesmo com o Marco Civil, e agora mais ainda, é cuidar com o que a gente for postar, o usuário cuide, vai responder se postar alguma coisa ofensiva. E vamos esperar, na prática, como é que ele vai funcionar, né? A gente espera que dê certo. O que pode acontecer, no caso de se postar, de se ter alguma informação agressiva, ou que não convenha? Pode ser a indenização por danos morais, pode ter, inclusive, representação criminal, pode ter diversas consequências no direito, assim. Mas as mais comuns é isso, responsabilização civil e criminal. Então, pode dar incomodação. Pode dar incomodação. O processo é... Pode ter muita incomodação. Tem, isso tem, hoje em dia, assim, diversos julgamentos diários, no tribunal, no STJ, em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito. Tem bastante, bastante situação de foto, de comentário ofensivo, de ofensa à honra. Tem repercussões, inclusive, de... A rede social, geralmente, todo mundo da mesma empresa acessa ela, o chefe da pessoa também. Então, tem demissões, causadas por postagens. Ah, vou, estou doente, e posta lá uma foto na praia. Então, sim. Tudo isso tem que cuidar, né? Sim, isso é prova. É, isso é prova. Prova contra si mesmo. Produziu prova contra si. Exatamente. Mas na internet tem muito isso. As pessoas usam muito... Não tem a noção de que estão sendo vistas, né? E aí postam tudo e não se dão conta que isso vai voltar contra elas. Doutora Virgília, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Obrigada por participar, pelas suas informações. Até uma próxima. Obrigada, igualmente. Obrigada a você pela sua companhia. Nós lhe desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, 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 tchau.